Olha, o Provopar e a Secretaria de Saúde lançaram o projeto Mãos que Salvam. O objetivo é mobilizar a comunidade sobre os cuidados contra a dengue e a gripe A. Vamos ver como é que foi. O lançamento da campanha Mãos que Salvam aconteceu durante o Comitê de Mobilização e Ação contra a Dengue e a Gripe A. O projeto quer incentivar a prevenção das doenças. Vídeos e informativos impressos. Esses serão os materiais utilizados para ensinar como o simples gesto de lavar as mãos corretamente e várias vezes ao dia pode evitar a contaminação do vírus H1N1. Os materiais para orientação serão distribuídos em vários locais da cidade. Com isso peço o apoio de toda a população, igrejas, shoppings, clubes, escolas, todos que possam apresentar esse material para os associados, para os alunos. E com isso a gente prevenir realmente esse vírus. E na temporada dos Jogos da Copa do Mundo é necessário dobrar os cuidados, pois a aglomeração de pessoas em lugares fechados é propício para a disseminação do vírus H1N1. Manter os ambientes extremamente arejados, evitar aglomerações, usar o álcool gel na limpeza de superfícies, não fazer a álcool medicação, lavar permanentemente as mãos, mas também utilizar ao tossir ou espirrar toalhas ou lenços descartáveis dessa forma, mantendo a si e aos próximos totalmente livres de qualquer contaminação. Outra informação divulgada durante o evento foi com relação aos números da dengue em Maringá. Acredito que entramos numa situação de controle com índice de infestação predial médio de 0,5%, mas mostrando à comunidade a preocupação permanente da Secretaria Municipal de Saúde de que a dengue só estará sob controle integral se essas ações forem permanentes. Eu quero até dar uma ideia para o pessoal da saúde aí, desenvolver algo com a seguinte campanha, com a seguinte frase, slogan, da minha saúde cuido eu, da minha saúde cuido eu, porque não é só achar que o governo, que a Secretaria de Saúde e tal, vai resolver o problema não, entendeu? Então, da minha saúde cuido eu, você tem que se preocupar com a sua saúde e a saúde da sua família. Estamos falando de dengue, estamos falando de gripe A, estamos falando de todas essas coisas desagradáveis aí, ó. Música